Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais vlogs para o canal e dessa vez eu estou aqui no Marvel Store 2 junto com o Lucas. Oi gente! E hoje nós viemos aqui para fazer um duelo no Marvel. Eita gente, eu amo! Vamos ver esse duelinho, né? Eu amo para humilhar bem ele, entendeu? Coitada, você vai perder todas, amiga, eu sou muito baum. Ai que útil. Enfim, já vai te dar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e me seguir todas as notificações. Todas as redes sociais e o do Lucas também. Amo! Olha, atualizou, agora tem como escolher duelo, tipo, murder contra xerife, murder, murder, xerife, xerife, ou murder, xerife, murder, xerife. Que legal, adorei. Ai, tem que fazer equipes também, que massa! Vamos testar aqui. Tipo, 2v2, né? Aham. O dia que a gente gravar em 4 pessoas, quem sabe, né gente? Eu coloquei para os dois ter a faca. Tá, vamos de 2 de murder então. Vamos ver como que vai ser. Nossa, pior que eu não sei qual que é o mapa. Ai, que mapa ruim. Todos são horríveis, esses 3 horríveis. Ah não, da polícia, amiga, tem aquele corredorzão, né? Não lembro. Enfim. O da polícia tem um corredor bem grande, né? Acho que dá. Vai ser os dois de faca. Ai, Jesus. Os dois ruins de faca. Tá, tem que ser só atirar ou pode chegar perto e... Não, só atirar. Tá bom, então. Ai, meu Deus. O duelo começa... Tô aqui já no corredor. Ai, vai do outro lado. Tô aqui também. Isso, vai ser tudo, gente. Bora. Mano. Ai! Meu Deus. Nossa! Arrasei. Que ódio! Já foi. 1 a 0 já, gente. 1 a 0. Não gostei, não gostei. Eu vou tentar agora os dois de xerife. Vai. Nossa, pior que de xerife. Nossa, muito ruim. Ah, se bem que eu sou muito ruim de xerife. Mas vamos testar, né, amiga? É que o xerife é muito instantâneo. Hum, mansão. Tem corredor grande também. É. Eu só não entendi um que é... Tipo, tem a imagem que um é a faca, o outro é a arma. Os dois é faca, os dois é arma. E tem uma última opção que, tipo, tem a faca e a arma nos dois. Será que você tem como escolher? Ah, daí... Não, daí é o normal, tipo, faca e a arma. Não. Tipo, eu acho que os dois recebem os dois. Não, os dois recebem os dois. Aham. Ai, dá pra testar, então, depois. Ixi. Já tá lá, já. Ai, meu Deus. Já avistei meu alvo. Avistei também, gente. A minha vítima. Peraí, que essa mina vai ver. Ai! Ai, que medo dessa ali. Ixi! Nossa! Essa arma é horrível, gente. Essa é fogo? Ela é vesga. Olha que mentira. Eu não vou ver. Ixi. Ai. Sai, amiga! Ixi! Essa vaca. Toma. Ai, mentira. Não. Não, 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 não. Não. Toma. Ai. Pera. Que ódio. Ai, amiga. Nossa, essa arma é horrível, gente. Vesga. Olha, que mentira. Nem atirou agora. É muito próximo. Mano, eu mirei certinho. Ela não atirou. Ai, que tava recarregando ainda, eu acho. Quer que atira 24 horas, né? Meu bem. Ai, não dá. Toma! Quem deixou? Gente do céu. Nossa, acho que vão ganhar todas. Mano, dá pra fazer time de muita gente, porque tem equipes. Nossa, então imagina uma equipe contra a outra, no murder, ia ser tudo. A gente tem que juntar. Aham. Ó, agora eu coloquei a opção lá que a gente não sabe. Vamos conhecer agora. Tá, vamos ver como é que é, gente, essa opção. Eu acho que a gente, tipo, recebe os dois e escolhe o que a gente quer usar. Tipo, no nosso inventário vai ter os dois. Tomara, vamos ver. Interessante. Ai, esse mapa é horrível. É mesmo? Nossa, que tudo. Nossa, será que se fosse, vai ser legal? Aham. Eu acho que é, porque a opção de, tipo, ser um murder or sheriff já tem, é a primeira. Sim. Aham. E essa que eu coloquei é a última. Tipo, é diferente. Ai, tudo. Vamos esperar, então, né, pra ver. Lógico. Enquanto isso tá 2x0, mas vai mudar, vai mudar. Vai não, vou ganhar, gente. Olha lá, tá vendo que aparece faca e arma pros dois? É, vai vir, é. A gente escolhe entre um e outro. Eu tô aqui no corredor já, cadê minha amiga? Ah, tá, já avistei. É, os dois, legal, gente. Ihhh. Ui, eu vou bem na arma, que eu não tô besta. Ih, a arma vesga dele. Ah, não é possível que eu apareci bem na hora? Eu apareci bem na hora! Ah, não. Eu não acredito que ainda. Ah, não. Meu Deus, amiga. Apareci bem na hora, ainda tava trocando. Gente, eu acho que a Lari não vai nem postar esse vídeo, viu? Não, mano. Vai postar só ela ganhando, que ela não vai ganhar. Só isso. Que ódio! Não, calma, ainda tem mais partidas, tem mais partidas. Tem, né, mas eu vou ganhar todas, amiga. Não vai, não vai. O Biolab tem corredor grande também. Eu deixo pra sempre os dois? As duas opções? Pode ser, pode ser. Achei legal. Beleza, então. Daí a gente fica escolhendo entre um e outro. É, usa o que quer. Exato. Nossa, gente, eu nem sabia que tinha atualizado nesse negócio. Mano, nem eu. Ah, que lindo. Pra mim que... Pra mim que, tipo assim, tinha atualizado, mas não nesse negócio, né? Chegado coisas novas. Sim, aham. Passado. Quarta partida. Meu Deus. Já tô aqui no corredor. Ai, sofô. Pera, eu vou no de cima. Eu tô aqui em cima também. Tô indo no corredor de cima. Aí. Onde você tá? Chegando. Aqui, ó. Aí, perfeito. Aqui, ó. Ah, tá. Aqui, ó. Vai. Começou. Vixe Maria. Nossa, mas nessa distância não vai chegar nunca a faca lá. Nossa, né? Olha lá. Não vai não. Ai, que ódio. Nossa, mas também a faca também quer pegar na parede, gente. Pera. Nossa, até a faca chegar aqui eu consigo desviar várias vezes. Você consegue dar um samba. Olha, ainda fica enroscado esse trem. Que ódio. Nossa, tá muito longe. Tá muito longe. Mas assim... Que ódio. Vaca. Quem deixou você ganhar, amiga? Eu mesma. Ó, 3x1. Não, não. Não era pra ter ganhado. Vai mudar o jogo ainda. Vai mudar, amiga? Pois eu amei. Bora pra próxima. Bora. Bora. Bora, gente. Bora. Corredor, hein? Corredor, amiga. Corredor. Ai, tá lá já. Eu já tô aqui. Não aguardo. Gente do céu. Bora. Ui. 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 Ih. Não. Ih. Pera aí, amiga. Você vai ter o que merece. Pera aí, amiga. Ai, que ódio. Toma, peguei. Que horror. Nossa, eu virei bem no cantinho. Meu Deus, amiga. Mossos. Deu um tremelique ali na minha amiga que eu não sei o que aconteceu, gente. Quando você morre ainda fica tendo reflexo. O buraco do Rolos também. É realista, gente, o negócio. 4x1? 4x1, amiga. Tá sendo humilhada. Não, calma que eu vou mudar. Eu vou mudar. Bora. Bora, gente. Estou indo lá fora, amiga, pra gente fazer o duelo. Tá. Tô no corredor de dedos. Aqui fora. Meu Deus, isso aqui fora, gente, é muito complicado, viu? Aham. É bem grande, entendeu? É, então. Tô aqui em cima do negócio, esperando. Quem mandou citar em cima do negócio? Tô no aguardo da minha veste. Tô aqui. Ui. Imagina, pega já. Não, se pega ela ia apanhar, gente. Só isso que ia acontecer. Era. Era. Ai. Na, 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 na. Ai. Ai, que ódio. Nossa senhora, que tiro. Eu não tinha nada pra me esconder. Meu Deus do céu, que tiro. Ah, mas você pula, o certo era eu não acertar, entendeu? É que eu sou muito bom de mim, ó. Então, mas é de se esconder, eu não. Ai, fica aí. Só por isso, gente. É, de 5 a 1, só por isso. Aham. Com certeza. Que ótimo. Bora. Bora. Bora lá, meus amores. Bora, né, miga? Bora. Vamos sim, bora. Começou aqui a partida. Ai, gente. Meu Deus, que eu tô fazendo, doida? Ui. Não. Pera. Ai. Mirei erradíssimo. Nossa, eu também mirei muito errado. Ai, que mentira que esse tiro não pegou. Vem, amiga. Agora não tem onde se esconder, não, viu, boneca? Agora eu quero ver se elas vão acertar. Pera. É tiro. Gente, é faca. É faca, é tiro. É maior por do céu. Sai, miga. Para de ser chata, menina. Eu tô me mostrando mal. Nossa, eu errei de novo. Ai, meu Deus. A gata tá tão louca que até ativou o chat de voz. Ah, ativei meu! Louca. Peraí. Fui mirar nele. Nossa, se não... Ah, louco, no pulo. Nossa, que ódio, gente. Se deu morro de braço aberto, viu? Para receber Jesus. Morreu bem morrido. Bora, então. Bora, gente. Mapa novo. Será que vamos se dar bem? Um de nós vai se dar bem, né? Não tem essa. Deixa eu descer. Vou lá fora. Tô aqui fora. Tô descendo, que eu spawnei aqui no topo do resort. Calma aí, meus amores. Olha ela tacando faca ali já que eu tô vendo. Vai, bora. Vou tacando também. Bora, bora. Começou. Ai, Jesus. Nossa, essa vai ser difícil. Tem muito lugar. Essa vai ser difícil, então. Meu Deus, amiga. Sai fora. Nossa, essa é muito difícil. Vai. Nossa, se pega aquela faca. Pegou. Nossa, senhora. Muito bom. Muito bom. Meu Deus. Nossa, porque se cantou. Meu Deus, gente. Nossa, olha, eu gravei o vídeo inteiro. Aham. Tô vendo, amiga. Que a senhora foi humilhada no X1. Bora. Bora. Sou inocente. Você, amiga. Alô. Bem inocente. Você é, né, amiga? Inocentinha. Sei. Vamos acabar logo. Vamos acabar rápido com isso, gente? Também tô. Cadê? Cadê? Ué, ela tava atrás de você. Ué. Ah, tá. Vai reto. Tô nesse. Ah, tá. Quando você tacou a faca. Tô nele. Aqui. Isso. Vem aí mesmo, amiga. Nossa, mentira. Não pegou. Achei que tinha ido, mano. Que ódio. Peguei. Vé, eu jurava que tinha ido aquela faca. Eu não sei. Não, não foi não, viu, querida? Ah, não gostei não. Gente, tem que aceitar que eu sou um bom em X1, viu? Quem quiser me chamar pro X1 aí, comenta aí embaixo que eu vou estar fazendo duelas. Gente, comenta e vai fazer duela com ele. Vai amassar ele. Vai gravar. Não vai não, né? Viu, gente? Não vai não. Eu não gostei disso aqui. Não, não sei. Eu já vou postar esse vídeo. Que ódio. Humilhada, minha amiga. Mas a gente vai estar no vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Enfim, todas as redes sociais. Mas vocês vão se ver na próxima. Tchau. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho